Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? Oi gente, você vem com vocês? Bom gente, hoje é dia 2 de abril de 2020 no dia 27 de fevereiro de 2020, eu e o Jackson nós fomos na casa da irmã Adriana, uma mulher que passa por muitas necessidades, uma família pobre mesmo ela tem 3 filhos e está grávida do quarto e o marido dela está desempregado e eles são da minha igreja chama Viva, são cristãos, mas eles estão passando por muita necessidade e eu senti no coração de fazer uma vaquinha para eles pedindo ajuda, tanto financeira quanto material e passou-se um mês, eu finalizei a vaquinha no dia 27 de março e esperei o dinheiro cair, o dinheiro ele cai depois de 5 dias que a vaquinha é finalizada então hoje nós já estamos com o dinheiro em mãos finalizamos a vaquinha com 1.035 reais, tá bom? para quem tiver dúvida é só ir lá na vaquinha que está tudo exposto para quem quiser ver por que nós estamos gravando? Porque nosso ministério é algo sério tá bom? Tudo que envolve dinheiro é melhor gravar, é melhor mostrar mesmo tudo certinho para que não tenham brechas para que ninguém venha falar mal da gente depois uma boa de comprovação a gente tem que provar aqui que o dinheiro vai tudo na mão dela, tá bom? então a gente está indo lá na casa dela agora levar 1.035 reais que foi arrecadado da vaquinha a gente vai pegar todo o dinheiro e vai mostrar para vocês nota por nota que vai estar sendo colocado na mão dela e eu agradeço todas as pessoas que ajudaram eu agradeço todas as pessoas mesmo que ajudaram com pouca quantidade com muita quantidade, não importa que Deus abençoe todas as pessoas que oraram eu pedi também ajuda para as pessoas enviarem fraldas roupinhas de bebê infelizmente ninguém enviou mas assim, eu não estou julgando nem nada porque enviar realmente por correio é mais difícil, é mais complicado mas de qualquer maneira as pessoas já ajudaram financeiramente mas eu consegui alguma ajuda para ela também pela minha família mesmo meus parentes eles deram umas roupinhas algumas coisinhas então até que eu estou levando bastante coisinha para ela mas com o tempo a gente vai arranjando mais e vai dando para ela aos poucos mas assim, infelizmente eu não consegui nada de coisas para beber tipo fralda, roupinha não consegui infelizmente mas assim, se você ainda sentindo o coração de ajudar ela com fralda coisas para beber que ela está precisando porque o neném está para nascer você pode enviar na minha caixa postal que vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo e você coloca numa cartinha assim para a irmã Adriana que aí eu vou saber que é para ela eu guardo para ela e entrego para ela, tá bom? então a gente está indo lá, né amor? vamos lá entregar para ela que eles estão precisando muito e que Deus abençoe todos vocês que ajudaram bora fazer essa missão junto com a gente Oi gente, tudo bom? estou aqui na casa da irmã Adriana nós chegamos para entregar as coisas a gente conseguiu algumas roupas de homem e mulher adulto para eles só que a gente não conseguiu roupas para nenéns e nem para as crianças por enquanto mas a gente conseguiu 1.035 reais da vaquinha e a gente está aqui para entregar o dinheiro na mão dela não é meu, não é do Jackson é de vocês que vocês se uniram, tá bom? então o Jackson vai contar aqui porque é tudo certinho, tá bom? para vocês verem que esse ministério não é brincadeira 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 1, 2, 3, 4, 5 mil 1.040, 1.045, 1.049, 1.050 1.050 a vaquinha foi 1.035 mas a gente colocou 1.050 a renda do dono mas esse dinheiro aqui, gente vocês sabem que no máximo, no máximo apertado ainda vai ser 2 mil ó, para a mão da Adriana vai ser 2 meses assim apertado ainda, né? porque vocês sabem que 1.000 reais hoje em dia é um salário, né? mas eu dou glória a Deus porque a gente conseguiu se unindo ajudar essa família só que assim, mais futuramente eles vão precisar e se vocês sentirem no coração de continuar ajudando é só me procurar ou tipo, de alguma maneira, entendeu? eu entro em contato com ela mas ela ainda precisa de coisas para as crianças, né Adriana? é o que ela mais precisa roupa para as crianças porque esse dinheiro que ela vai usar para o mercado, né? vai ser comida, essas coisas mas assim, se vocês puderem ajudar com roupa para criança como eu já disse para vocês no primeiro vídeo podem mandar, tá gente? então é isso, gente muito obrigada que Deus abençoe todos vocês que ajudaram isso daqui é missão isso daqui é caridade Deus, Ele se agrada disso e eu estou fazendo só a minha parte não está vindo nada de mim está vindo de vocês e em primeiro lugar está vindo da mão de Deus Deus que está abençoando essa família Deus nos usou então toda a honra e glória seja dada a Deus, amém? quer falar alguma coisa? primeiramente quero agradecer a Deus, lógico e aos pessoais que ajudaram colaboraram, né? para me ajudar e que Deus abençoe a cada um amém, amém obrigada olha o barrigão aqui da irmã da Adriana mas não chegando ao mundo está para chegar essa benção é benção de Deus toda criança é benção de Deus amém? gente, obrigada que Deus abençoe e futuramente a gente vai fazer mais missões assim com mais famílias que Deus tocar no nosso coração a obra de Deus não para amém? beijos, a paz amo vocês que Deus abençoe muito obrigada nós abençoe